Railuquinha velha, essa daqui de 2014, eu uso na lama, cheia de terra vermelha E camaro, tamo enjoado, tem um vermelho e um amarelo aqui E tem uma railuquinha branca, que limitado, 2015 do meu cunhado, só pra buscar cerveja E tem uma vermelhona aqui, SRX, 210 pau cada uma E tem uma railuquinha preta aqui, que é nervosa, essa aqui é só pra andar de noite, e a vermelha é pra andar de dia E aqui as carnicinhas ali, é pra nós escutar sonho e cantar pneu, Maroquita, Saveirinha Cross e Estradinha É pra nós cantar pneu com essa porra aí, é só pra nós brincar de dia E ouro, ouro, nós temos um pouquinho de mexalinha aqui, mas é só maciço, aqui não tem corrente e oca não, filho Nós vamos pensar na balança aqui, se não der dois quilos, nós joga fora A mala tinha uns dois, nós não gostamos não, a mala foi do ar, a papeada Nós temos o sentido do pai lá, que nós agarramos ontem, aonde chegou as duas railuquinhas Valeu um milhão de reais, só a chaga E as railuquinhas aqui, daqui a pouco vão mandar a nota fiscal dela, porque ela não tem praga E nem documento, não é quitadinha, não tem financiamento não, é tudo quitado as railuquinhas aqui Daqui a pouco vão mandar a nota fiscal pra vocês Aqui nós não pagamos um cartão não Aqui nós não pagamos um cartão não Se apareceram uns rapazinhos aí mostrando uns railuques Dizem que é pra eles andar na terra, andar no asfalto, é um tipo Aqui nós também tem viu, nós tem um azul que é pra andar aqui no asfalto Temos o branco aqui, dá pra escolher aqui os brancos, tudo aqui na chácara A chácara vale vinte milhões, essa chácara não é dois milhões, é vinte milhões Fora esses cavalos que estão soltos aí ó, você dá pra escolher a hora que quiser andar A gente anda também viu, pode escolher aqui, pegar qualquer um aqui É esses coisinhas que ele falou que vale duzentos mil aqui, é quinhentos mil cada um Então dá pra escolher aí qual que você quer andar na terra, pode andar onde você quiser Na terra, no asfalto, no meio do mato, nós tem um pouco aqui viu É tudo aqui do pai, tudo isso aqui do pai Esperando as carretas aí pra engatar Então não vem querer dar uns de gavola e mostrar que tem, porque não tem viu Quem tem aqui é nós, esperando aqui as carretas novas chegarem pra engatar Pra carregar esses caminhãozinhos aqui viu Aqui não tem miséria não Aqui nós é bruto viu Aqui nós não gosta de ouro guardado no peito não Aqui nós gasta nos cavalos aqui viu Nós tem um pouco aqui Tão tudo largado aqui Tem uma quantidade boa aqui pra começar a trabalhar Viu que eu sou de vocês que tão se agavando aí Não vem se agavar pra mim Dizer que tem ouro no peito Dois quilos Eu não guardo ouro Que nós gasta aqui em caminhão Tá bom?